Oi gente linda, vim aqui fazer um vídeo que todo mundo me pede, lojas plus size baratas. Gente, barato ou caro é uma coisa muito relativa e varia muito da sua condição financeira, ok? Pode ser que seja muito barata pra você ou pode ser que seja só um preço ok pra você, mas essas lojas são baratas em relação ao resto do mercado, tanto o mercado plus size quanto o mercado tradicional, tá? Porque tem umas peças aqui que são realmente muito baratas. Então vamos logo a essa lista pra gente nem enrolar e nem ser um vídeo longo, ok? Bora! Vou começar com uma marca chamada Bonprix. Se fala Bonprix, mas se escreve Bonprix. É um site, é uma loja online, então entrega em todo o Brasil. A Bonprix tem preços ótimos e o mais legal, acho que o diferencial dessa marca é que a maioria das peças que tem tamanho tradicional também tem em tamanhos plus size. Lá tem vários descontos, às vezes tem cupom, às vezes eu tenho cupom, compartilho nas redes sociais, então me sigam no Instagram. E às vezes são cupons de outras amigas, enfim, mas sempre tem alguém que tem um cupom na Bonprix que dá pra você economizar ainda mais. A Bonprix tem um probleminha que as modelos são alemãs, né? Porque a marca é alemã e elas são modelos magras. Mas se você gostou de uma brusinha ou de um vestido, sei lá, entra no... Meu Deus, tem uma furadeira muito f... Aqui, Jesus. Parou. Então entra na loja... Ah! Furadeira! Entra na peça e vê se tem. Mas checa sempre, gente. Sempre que vocês forem comprar qualquer coisa online, chequem a tabela de medidas, ok? A Bonprix tem peças a partir de R$19,90. Às vezes tem coisas em sale que saem até por R$9,90. Em sale igual a promoção, igual a liquidação. A numeração da Bonprix vai, bom, desde os tamanhos PP, lados tradicionais, até R$54, R$56, R$58. Por que eu falo R$54, R$56, R$58? Porque tem umas tabelas de medidas, algumas peças vão até o R$54, algumas peças vão até o XXG. Tô olhando aqui embaixo. Vão até o XXG, que segundo o site é R$56, R$58. Mas, gente, ó, esses números são só meio que um guia, assim. Você tem que mesmo sentir no seu corpo o que funciona. Então, se a sua medida é R$140 de quadril, por exemplo, vou usar as minhas medidas, tá? Se a sua medida é R$140 de quadril, não interessa que a peça tá escrito que é R$56 ou R$48. Pega a peça que tem R$140 de quadril. Acabou, que vai ficar bom em você. Segunda loja, uma que eu amo também de paixão, que é a Postals. A Postals é outra loja online. É uma loja multimarcas, então vende muita coisa de outras marcas. E a Postals é legal porque ela tem filtros na lateral do site que vão do tamanho PP até o tamanho 60. Então, assim, nem todas as peças têm esses tamanhos, mas tem opções para todos esses tamanhos no site. Então, vale ficar de olho. E vou falar agora de uma loja física que só tem no estado de São Paulo. Mas eu vou falar porque eu acho legal. A maior parte do público do meu canal é de São Paulo. Se você não for, fique aí com as lojas online ou com as outras opções que eu vou dar. Mas eu vou falar dessa aqui, que é a Kaedu. A Kaedu é uma marca, é uma loja que tem shopping, tem rua, tem saída de metrô, tem vários lugares de São Paulo. No site tem lá o Nossas Lojas, para você achar que é mais perto de você. E a Kaedu tem preços bem populares, bem acessíveis. Por exemplo, eu comprei uma camiseta lá que era R$24,99. Uma camiseta com frase. Tinha uma saia que acho que era R$34,99. Aí tinha uma calça que era R$59,99. Então, assim, são preços que chegam, acho que até R$150,00 no máximo. Não tenho certeza, tá? Porém, a Kaedu também só atende até o tamanho R$52,00, R$54,00 no máximo, ok? Atende do infantil até o G3. E o G3 é tipo um tamanho R$50,00, R$52,00. R$54,00, assim, se tiver muito stretch, tá? Eu visto R$52,00 na parte de baixo. R$50,00, R$52,00 na parte de baixo, normalmente, que eu tenho 140cm de quadril. Mas as camisetas são maiorzinhas porque eu uso G1 de camiseta. Então, eu tenho até o G3. Outra loja física que eu nunca nem sequer pisei nela, na vida. Mas eu confio na Mel, do Relaxa aí Fofa. A Mel é uma querida, a Mel Soares. E a Mel foi garota propaganda da marca. E o Junão também já foi garota propaganda, que são as lojas Torra. As lojas Torra têm vários pontos de São Paulo. Também são lojas de rua, sim. Que eu acho que ela, inclusive, é concorrente da Caedu. Mas as lojas Torra, tô olhando aqui no site junto com vocês. Também tem no Alagoas, em Sergipe, em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Sul e no Paraná. E em vários outros pontos de São Paulo. Ok? As lojas Torra, aqui em São Paulo, pelo menos, tem a linha Plus Size. Que acho que a Mel veste 54, então deve ir até o 54, o Ju veste 56. Então, talvez até o 54, 56. E as lojas Torra também têm preços bem acessíveis. Também tem uma variação entre 20 e 100 reais as peças. Muito legal também, pra quem quer economizar. E tanto a Caedu quanto as lojas Torra são lojas de fast fashion. Que são essas lojas que trocam coleções rápido e estão sempre com alguma peça de tendência nas araras. Se é o tipo de coisa que você vai trocar rápido, pagar barato pra trocar rápido, é a proposta. Uma loja que eu amo de paixão, também só tem online, é a loja Whatever. E eu amo essa loja de paixão, porque é o seguinte. Elas têm uma pegada um pouco gótica, suave. Sempre com peças super fashion, tecidos diferentes. Então, tem tecido que brilha, tem strap, tem uma pegada um pouco mais jovem. E um pouco mais pra sair, assim, mais estilosona mesmo. Bem cheia de personalidade. E a Whatever vai até o 4X, se não me engano. Acho que sim. Bom, entrem lá pra ver. Mas eu acho que se você entrar em contato com as meninas, elas até podem tentar fazer uma peça do seu tamanho. E a Whatever tem peças a partir de 30 reais, tá? Então, tem tops por 30 reais. Acho que tem até umas camisetas em seio lá por 30 reais. Várias peças a partir de 30. A Whatever é uma das marcas que eu mais gosto pra casaco. Os casacos são caros, só que não são tão caros quanto casacos caros, tá, gente? Sei lá, um casaco caro lá é 300 reais, mas é um casacão de pelúcia pra andar na neve. Tipo isso, entendeu? Então, assim, quase todos os meus casacos são de lá, pelo menos os que eu mais uso são da Whatever. Então, tem peças baratas, tipo 30, 40, 50 reais. Mas tem peças que são baratas pelo que elas são. Às vezes, pagar um casaco bom, 200 reais, é um bom negócio. Não que seja barato, né? Mas é um bom negócio. Outra marca que eu amo, e essa sim, veste até os 60, é a Lulaboo. A Lulaboo é uma marca muito legal. No Pop Plus, que foi aquela feira do meu último vídeo, tinha uma arara de peças a 40 reais, tá? Short, saias, várias peças a 40 reais. Mas a Lulaboo veste até o tamanho 60. Então, fiquem de olho. A Sky, quem faz a Lulaboo, né? Ela costura, ela desenvolve tudo. A Sky, ela é super fofa e ela ouve as pessoas. Então, se você ligar lá e falar, olha, eu visto 64. Tem como fazer um vestido pra mim? Com certeza, ela dá um jeito. A próxima marca não é uma marca muito barata, mas se você ficar de olho nas promoções, nas liquidações, principalmente nas trocas de estação, você consegue fazer achados incríveis. É a Ashwa. A Ashwa só vende online, agora ela tem lojas físicas em São Paulo e em Porto Alegre, se não me engano. Mas a Ashwa tem essas lojas e vende online. Então, eu acho que assim, quer comprar online também, tudo bem. Eu vivo comprando online, apesar de ter loja aqui em São Paulo. E a Ashwa, as peças, quando elas são lançadas, elas têm um preço igual o da Renner, mais ou menos. Que é um preço mediano, não é a coisa mais cara do mundo, mas também não é barato. Porém, quando entra nas trocas de coleção, essas peças, apesar da numeração ali ser desfalcada, ainda assim, se tiver o seu número, vale muito a pena. Eu já comprei peças por R$19,90 na Ashwa, camisetinhas, regatinhas, blusinhas. Já comprei casacos e calças por menos de R$100 também. Então, vale a pena ficar meio que sempre de olho, mas eu vou dar mais dicas de como economizar ao comprar roupas no próximo vídeo. Então, aproveita esse momento pra se inscrever e ativar o sininho, pra você não perder o próximo vídeo. Próxima loja! Marizão! Na loja, dá pra você fazer uns achados e tal, dependendo da loja. Mas as lojas que eu frequento sempre tem lá o cantinho das coisas especiais. Eu odeio esse nome pra falar nisso. Sempre tem as araras ali de tamanhos maiores. E a Marizão é uma loja que, meu, tem coisa barata, né? Calceio às vezes por R$9,90. Então, tem que fazer ali um trabalho de caça, de pesquisa, de busca entre as coisas. Mas a Marizão é uma loja que dá pra achar bastante coisa legal, principalmente se você tiver uma noção de como combinar peças. Ainda tem a Pernambucanas. As lojas pernambucanas que também vestiram em uma linha plus size. A Pernambucanas vende online, mas acho que as melhores coisas ficam nas lojas físicas mesmo. E aí depende um pouquinho da sorte de achar uma loja que tenha bastante coisa, enfim. Ou coisas bem legais, não sei. Mas a Pernambucanas tem blusinhas a partir de R$9,99 na promoção. Então, quando você precisa comprar uma coisa bem basiquinha, uma coisa bem simples, de repente, vale olhar na Pernambucanas, ou na loja online, ou na loja física. E ela veste até o tamanho 54. Outra loja que... Atenção, de novo, atenção pros próximos vídeos, porque eu vou fazer o vídeo de compra na Shine, que é uma loja que todo mundo pede pra mim. Então já anota, já se inscreve neste canal, ativa o sininho pra não perder esses próximos dois vídeos bem bafônicos, ok? Então vamos lá. A Shine é uma marca que tem também um monte de opção plus size. Aí talvez eu ache que, assim, das fashionistas, é bem fashionista. Tem muita opção mesmo. Tem até vestido de festa. A Shine é uma loja online que tem preços... O menor preço que a gente achou lá foi R$7,95. E o maior preço que a gente achou foi R$192,90. Então, as peças lá têm esse espectro aí, de R$8 a R$193. Então, também é uma loja que tem preços ok, porque R$193 deve ser o quê? O vestido de festa, sabe? Agora, tem calcinhas por R$7,92. Tem um monte de outras coisas por preços, mas em conta. Eu nunca comprei na Shine. Vou fazer essa experiência em vídeo. Então, aguardem os próximos vídeos pra contar pra vocês como que é, tá? Mas conheço gente que comprou e demorou pra chegar, mas foi ok. Então, assim, entendam. Tô falando da Shine aqui porque é uma loja que vende plus size e vende barato. Mas eu não tenho experiência pra contar como é a compra lá. Então, se a sua compra não chegar, não me culpa. Com isso, acho que encerramos as nossas lojas baratas pra comprar. São essas as que eu conheço, mas se você tiver mais alguma, me conta aqui nos comentários. Comenta por aqui, comenta nas redes sociais, me indica. Eu adoro conhecer coisas novas. Vou deixar o link de todas elas no primeiro comentário fixado depois, aqui embaixo desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas e das lojas. E não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração. Não, fofo, tô gravando.